O Bolonenses regressou às vitórias para o campeonato. A equipa de Marinho Pérez adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo de Guga. Um remate cruzado do jogador brasileiro, não dar quaisquer hipóteses de defesa aqui. O Sporting de Braga chegou ao empate aos 14 minutos da segunda parte, através do brasileiro Edmilson. Uma jogada de Luís Filipe e Edmilson, entre os centrais, a bater Marco Aurélio. O golo que conferiu os três pontos ao Bolonenses surgiu pouco depois da meia hora, assinado por Verona. Uma vitória importante para os azuis do Restelo, que acabaram assim com a invencibilidade. O Sporting de Braga no Cana.